Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Desejo um bom e santo domingo a você e sua família. Estamos conversando esses dias sobre a oração. Hoje vamos falar especialmente da oração comunitária. Os evangelhos nos mostram que Jesus tinha o costume de participar da comunidade, indo às sinagogas todos os sábados e de rizar, conforme podemos ler em Lucas capítulo 4, versículo 16. Ele também participava de algumas romarias, como a da Páscoa dos judeus, conforme Lucas capítulo 2, versículo 41, e da Festa das Tendas, por exemplo, João capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Para nós cristãos, a missa dominical é a expressão mais perfeita de oração comunitária. Na missa, participamos do sacrifício de Cristo por amor a toda a humanidade e renovamos o nosso compromisso de amor e fidelidade. Ninguém deve faltar da missa a não ser por um motivo justo. Domingo sem missa é semana sem graça. Escreve nos comentários que tipo de oração você gostaria que eu comentasse aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, se você ainda não é inscrito e compartilhar. Liturgia diária Todo julgamento que mata ou fere a dignidade do próximo é reprovado por Deus. Em Lucas capítulo 6, versículos de 39 a 45, Jesus nos ensina que o discípulo não está acima do mestre. Isso quer dizer que os nossos julgamentos devem ser como os do mestre. Aquele que estiver plenamente qualificado será como o mestre. Jugar para salvar e ajudar, não para derrubar e destruir. Por isso Jesus adverte Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Se quisermos evitar a cegueira, precisamos seguir os passos de pessoas que podem ver. Precisamos reconhecer nossa própria cegueira, nossas fraquezas, preconceitos e falta de objetividade. Muitas de nossas críticas se tornam uma autodefesa ou um ataque para prevenir-se, proteger-se. Sentimos-nos inadequados e inseguros e tentamos equilibrar as coisas, derrubando pessoas que achamos que são melhores do que nós. Não é à toa que Jesus nos chama de hipócritas. Essa palavra do grego, hipócritas, é usada para se referir a um ator de palco, uma pessoa que representa um papel, portanto, um personagem falso. Duas palavras para compreendermos o evangelho desse domingo. São essência e autenticidade. Essência é o que nos constitui. Se pertencemos à comunidade de Jesus, iremos nos comportar como ele. Por isso Jesus ensina. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Se uma árvore é boa, ela vai produzir bons frutos. Não tem erro. Não se pode esperar outra coisa, senão frutos espetaculares. E Jesus conclui, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro, do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. O que tem determinado as nossas escolhas e decisões é a mensagem de Cristo ou as coisas do mundo. Peçamos a Deus nesse domingo a graça de permanecermos nele, porque aí não haverá erro ou falha. Não nos deixemos contaminar pelo espírito do mundo, que nos afasta do plano de Deus, nos torna julgadores uns dos outros e gera divisão, escravidão e morte. Vamos rezar? Senhor, purifica o meu olhar. Dá-me um coração decidido por vós e sem as contaminações do mundo. Vos peço mais um coração que acolhe, do que julga, que procura salvar do que levar o outro a se perder. Quero que minha vida esteja comprometida com o vosso reino e a mensagem de salvação. Por isso vos peço que a minha vida não seja contradição, mas ofereça a todos a doçura do vosso reino. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.